Música Olha que legal, todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E eu quero que você imagine agora, quero que você use a sua imaginação Imagine que você hoje faz parte de uma banda, é Você veio tocar para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho O seu instrumento que você mais gosta Tanto que você faz parte dessa banda, é Daqui a pouco, não agora, eu vou contar até três E quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta Porque hoje, a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados Segura o instrumento que você mais gosta Se preparando para tocar para esse público maravilhoso Um, dois, três De olhos fechados, só segura Isso, violão, guitarra Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Vamos ver, vai isso Só segura Segura, 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 segura Isso, só segura o seu instrumento Isso De olhos fechados, só segura Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando Isso, bateria Não sei Vai, batera Eu estou falando Olha lá, não sei Não sei, a gente já vai descobrir Violino, tem um violino aqui Dois violinos, será? Vai, vai afinando Vai afinando Isso, violão, violão, batera Isso, vai afinando Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai, é jazz Toca, vai, toca, toca Vai, batera Toca, toca, violão Vai, violão Vai, toca, batera Vai tocando Esse violino Vai, 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 jazz Vai, violino Violino vai bem no jazz Vai, vai, vai Isso, vai, vai, violão Vai, batera Vai, vai, teclado Vai, vai, teclado Toca, toca Ó, tem alguma coisa aqui Que eu não estou entendendo também Assim, ó Vai, toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca Isso, vai tocando, banda Vai, vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro rock É o rock agora, banda Vai, vai, agora vai Vai, vai, arrebenta Arrebenta, arrebenta, batera Vai, vai, nossa líder Vai, nossa líder Vai, batera Nossa líder, vai É o violino no livro Vai, vem, nosso líder Vai Vai, vai Rock Vai É o violino, vai Vai, vai, tocando Vai, vai, tocando Vai, batera Vai, nossa líder Vai, teclado Vai, teclado Vai, tocando Vai, toque, toca Toque, toque Isso, vai, tocando Tá bonito, tá bonito, banda Tá bonito Vai, violino Vai, vai, vai É o violino Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte a mão Fica mais difícil tocar Inverte a mão Fica mais difícil tocar Vai, é o violino invertido Não sei Vai, inverte a mão Vai, vai, vai Isso, vai, tá bonito Vai, vai, vai Inverte, inverte, inverte Vai, 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 vai Inverte Vai, vai, vai Vamos tocar de uma forma diferente agora É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com o pé 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 Toca com o pé É o mesmo instrumento Toca com o pé Vai, vai Rebenta Rebenta É só com o pé Não toca mais com a mão É só com o pé É o violino com o pé Isso Presta atenção, banda Vamos tocar Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Vamos mudar para o sertanejo É o sertanejo tocando com o pé É o sertanejo tocando com o pé Vai Vai Isso, vai, vai, vai A gente vai tocar de uma forma diferente agora Não vai ser mais com o pé É o mesmo instrumento A gente vai tocar de uma forma diferente Presta atenção, banda É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta muita atenção Pega seu instrumento E ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Toca com a bunda Vai Faz cada didi Toca com a bunda Toca com a bunda Vai, vai Faz cada didi Toca com a bunda Vai Vai, vai, vai Faz cada didi Faz cada didi Três, dois, um Olhos abertos Olhos abertos Meu Deus Meu Deus O seu nome? O violino Osmar 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 Quem? Quem que você veio? Eu vim com o rock Quem é o rock? Cadê o rock? Marroca Cara, era violino, né? Tocou bem Você já toca violino? Puta, mas tocou bem, cara Tocou bem Tocou, tô bem Senta Vai lá, rock O rock? O rock é o que ele veio Osmar O rock O rock está aqui Vem cá você, moça Senta aqui Não, aqui ó Vem cá, você vem pro meio ali Vem pro meio Isso Senta aqui, ó Eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo Aquele dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento Pra 25, 26, 29 graus agora Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável O dia mais quente do ano chegou Você começa a sentir esse calor 40 graus agora começa a se abanar Só isso que te alivia Se abana Se abana Vai se abanando Isso 48 graus Isso Abana o coleguinha do lado pra ajudar Dá uma força Abana o colega Ai Que calor insuportável Que calor insuportável É como se você estivesse no deserto E o suor continua escorrendo pela testa Pela nuca É muito quente Um calor muito insuportável 53 graus agora se abana Ai Só isso que alivia Vai se abanando Isso Ai Que calor E aí claro Aquele ventinho gostoso do sul Vem chegando E começa a bater E vai aliviando Cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa a Cair 30 20 19 graus agora Agora começa a bater frio Frio insuportável É muito frio 18 17 10 graus agora Ai que frio Começa a tremer de frio Aquele frio Que vem de dentro do osso É um frio insuportável Começa a tremer de frio Aquela chuva gelada Começa a cair na sua cabeça Ai que frio insuportável É muito Muito frio E começa a tremer Começa a tremer É só um amiguinho do lado Que te esquenta Abraça Abraça o colega do lado Pra ajudar Dá uma força Isso Menos 10 graus agora 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente ao normal E você se sente muito Muito bem Vocês se conhecem aqui Não 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 Você veio com quem irmão? Com o Matheus Meu namorado Seu namorado? Deixou bem claro aqui É E você veio com quem? Com o meu marido Espera aí Deixa eu separar aqui Muda ali O do boné Não Aqui Os dois estão bons aqui É só pôr ele aí Não Só vem tudo Isso Vem todo mundo pra lá É que aquele cara Tá bonzinho O do boné Chega aí Pode vocês aqui Tudo pra cá Pode passar pra lá Você vem Senta aqui Aí Não Branquinho Você fica aí Nome mesmo? Osmar Osmar Ah é? Osmar Vou esquecer Osmar Com Com Hockey